Fala cara eu estou aqui canal nesse vídeo e hoje vou gravar o vídeo eu vou jogar Crazy Fighters 2 é um jogo é muita hora e o jogo de luta é a massinha de verdade a versão massinha é um é uma versão um jogo para nintendo para super nintendo mesmo era jogava no pretexto 2 é um jogo da hora olha só estou jogando para a versão para celular então bora do vídeo como clica é eu acho que eu clicar aqui né ok temos float, genie, brob, nanana, octuzla, gugu, hop, gangu ok para mim eu gosto do brob o brob é da hora mais slime ok eu vou lutar com nanana ou melhor o banana de sei lá de lutador mas de banana estranhamente ok vamos começar e essa aí é muito da hora que alguém jogou na época sei lá então eu vou jogar o jogo é da hora é o jogo de luta ok vamos rodada é só meter uma porrada dele esse banana é forte hein banana muito forte vai logo tempo rando pausa no mental volume que alguém vai ouvir né vamos ver a ataques é bem difícil né ou ou ai esse ai difícil mano ai não dá ai não dá perdeu e o luz você perdeu puxa a vida cara um um é só tudo um não uma toma você perder nunca HERN ce por ser pação imite cara o Nossa, é difícil pra controlar disso. Opa. Ah, vi você ameaçando. Uh. Isso foi violência. Ah. Perdemos. Precisa continuar. Isso não é justo assim. Não, não, não. Nosso bagulho é difícil. Start. Hum. Eu acho que o boneco de neve vai ser forte, sei lá. Ok, ameaçando o lugar. Verso Nananã. Vamos começar, então. Esse banana não vale. Nossa, esse é difícil, hein, mano. Esse mundo dos bananas é difícil, hein. Olha, a vida dele ficou vermelha. Hum. Eu fiquei vermelho também. Não, 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 não. Não morre. Não morre. Não morre. Isso não morre. Não morre. Não morre. Uh. Não morre. Aê. Morre, 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 morre. Não, não. Ai. Quase que eu derrotei ele. Quase, mano. Eu acho que eu preciso fazer o código pra atacar mais forte que eu já vi. Não é justo esse banana. Não é justo. Não é justo. Toma, toma. Isso não é justo. Cara, para de trapacear. Não é justo. Toma. Toma. Aê. Ponto fraco igual o... Sei lá. Morre. Hum. Oh, ganhei. Finalmente ganhei. Derrotei. Aê. Derrota. Ha, ha, ha. Vamos nessa. Derrota. Hum. Hum. Não. Toma. Toma, toma. Opa. Toma. Toma. Não, não, não. Não, não. Não, não. Toma. 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 Toma, cara de banana. Sei lá. Toma. 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 Vai, o boneco de neve. Derrota esse banana, sei lá. Uh. Levanta. Toma. Ganhei. Ganhei. Próxima face, como é o outro personagem que é. Eu vou derrotar alguém. Ong. Isso lá. Vai ser dos dedos com o povo. Isso lá. Derrotar ele. Esse bicho é muito ruim, mas é diferente. Essas massinhas são de verdade pra lutar. Você pode tirar os tempos que tem infinitas, sei lá. Tem cinquenta segundos, ou noventa, sei lá. Toma. Uh. Não, não. Toma. 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 Eu vou. Ai. Toma. Toma, toma. 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 Não, 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 não. Não morre. Não, não, não. Não. Vai, vai, vai. Mói, mói. Não, não, não. Não. Aí, aí, aí. Não, 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 não. Quantos que eu fiquei? Eu disse não, não. Sei lá. Quantos que eu fiquei? Disse não. A derrota é minha. Vamos nessa. Ou não. Ô, louco. Não vale com seus dedos na cabeça. Não vale, não vale. Ah. Foi controlado. Não consigo. Se me encher. Toma. 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 Eu não consigo. Sou muito fraco. Sou muito fraco, meu Deus. Toma. Não, 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 não. Não morre. Isso. Toma, toma, toma. Não, 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 não. Não, não. Ponega de neve. Não morre. Ah, ponega de neve. Você morreu, cara. Pra que você morrer? Não. A minha vingança agora. Não. Morre. Morre. Não, não, não. Bebe, bebe. Querida, bebe, bebe. Toma. 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 Morre. Toma. Uh. Toma. Uh. Toma, toma. Você foi controlado. Toma. 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 Ganhei, ganhei. Ganhei. Toma, seu cabeça de mãos. Ganhei. Ha, ha, ha. A derrota, mano. A derrota. Ha, ha, ha. Agora é o... O que é? O coelho. Hop. O coelho do... Sei lá. Não vale que o seu didamite, sei lá. As bombas. Ai. Esse coelho é forte, mano. Morre. Morre. Esse jogo é muito difícil pra... Pra lutar. Para Super Nintendo, para celular. Morre. Morre. Uh. Morre. Morre. Não. Não, não, não. Não perde. Não perde. Ai. Não. Toma. É. Vai logo, seu coelho. Não. Quase que eu morri a bomba. Vamos desce. Vamos desce. Não, não, não. Não morre. Não morre, boneca de neve. Não, não, não. Não, não, não. Não. Ah, não. Eu não quero saber, cara. Eu te odeio e você, seu coelho, sei lá. Coelho da Páscoa. Hum. Vamos desce. Afirma aí, ó. Hum. Vem cá, vem cá. Hum. Vem cá. Hum. Parece que não parece massinha, não. Parece... O remake pincelado, sei lá. Metei. Ai, não. Metei porrada. Opa, boneca de neve. Difícil, né? Ok. Para, para, para. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Perdeu. Cruz creta. Que horror aqui, perder. A derrota. Hum. Não, não, não. É. Eu vou reserar o final do vídeo. Isso. Difícil para jogar. Então, cara. Inscreva no canal. E deixa o sino. E deixa o like. Ok? Não pode esquecer. Inscreva o meu canal. E deixa o like. E deixa o sino. Esse foi o final do vídeo. E tcháu. Tchau, tchau.